E chegamos ao final de mais um trimestre nessa 14ª lição a respeito de Levítico. E aqui, olha, estou praticamente fechando a minha lição, deixando de lado, porque agora nós vamos começar a estudar essa daqui, olha, identidade, mensagem, herança e missão adventista. E aí, para finalizar o assunto dessa semana, tem aqui um texto no meio aqui da nossa lição que diz assim, como poderíamos conceber que o Criador dos céus e da terra não tenha uma lei para governar os seres que ele criou? É uma pergunta interessante, né? Então, quando a gente olha para o livro de Levítico, a gente percebe que é um livro onde Deus revelou a sua vontade para o povo lá no meio do deserto. De uma forma clara, objetiva, Deus colocou para eles algumas coisas e eles tiveram que ter esse processo de mudança, porque eles estavam saindo do cativeiro, lá do Egito, eles eram praticamente pagãos, eles foram num processo de mudança. A pergunta é, se Deus se importou e Deus conversou com aquele povo do passado, será que Ele se importa com a gente? Será que Ele conversa com a gente? Será que Ele revela a vontade dEle para nós de quem Ele é e quem Ele deseja que a gente seja na presença dEle? Eu tenho certeza que sim. Então, se você é alguém que ama Jesus, se você é alguém que tem a esperança na volta de Jesus, se você é alguém que quer a cada dia fazer a vontade de Deus, olhe para esse livro e tenha aqui a regra para a sua vida. Eu não sei se você tem passado por dificuldades na sua universidade, na sua faculdade. Hoje em dia existem tantas ideologias completamente contrárias à Bíblia e eles falam coisas pesadas sobre os cristãos, sem base e sem conhecimento. Sabe? Tenha sim alegria de ser um cristão, não tenha vergonha de ser cristão. Porque o livro de Levítico é um livro que mostra que se por acaso nós seguíssemos algumas leis jurídicas, algumas leis civis daquela época, a nossa sociedade seria muito melhor do que ela é hoje, baseada nos princípios de Deus. Então, nós como cristãos devemos ter uma alegria de sabermos que somos parte da família do Deus, o único Deus que existe no universo. Beleza? Valeu, gente! Trimestre que vem a gente se encontra. Valeu! Bom sábado!